Em Araçatuba, um rapaz de 21 anos foi baleado hoje de madrugada no bairro Primavera, zona norte da cidade. O repórter Márcio Adalto está ao vivo em frente à Santa Casa de Araçatuba, para onde esse jovem foi encaminhado. Boa tarde, Márcio. Que história surpreendente, né? Parece que ele foi de moto, foi baleado e foi de moto até o pronto-socorro, pilotando a moto, é isso? Foi justamente isso que suprimendeu todo mundo. Andréia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, estou aqui na frente do plantão policial, no centro da cidade, onde foi registrado o caso. O rapaz tem 21 anos, estava em casa e chegou no pronto-socorro do bairro Santana com os ferimentos e disse que tinha sido assaltado, logo desmaiou. Para a surpresa dos médicos e também da polícia, ele tinha levado dois tiros no peito. A polícia foi então até a casa dele. Nós temos um mapa com o trajeto percorrido por ele. Ele saiu de casa no bairro Primavera, percorreu 4 quilômetros até chegar no PS Santana. Tudo isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, pilotando a própria moto. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa, aqui de Aracatuba, onde permanece internado na UTI em estado grave, mas o quadro dele é estável. Até o momento, ninguém foi preso, Andréia. Então, vamos lá.